Inveja de alguém ou alguém se apaixonou? Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com salão de beleza, isso representa que a sua beleza, ela está sendo muito observada, desejada por alguém. Porém, esse mesmo sonho, ele pode representar algo de ruim, algo que é bem melhor você ficar muito atento ou até mesmo atenta. Se em seu sonho sobre salão de beleza, o destaque em seu sonho foi uma mulher e você é um homem, ou você é uma mulher e o destaque foi um homem, esse sonho ele representa tudo que foi mencionado. Porém, se o destaque foi uma mulher e você é mulher, esse sonho representa inveja. Se você é homem e o destaque foi homem, por exemplo, fazendo a barba ou cortando o cabelo, significa que a concorrência que você enxergou em seu mundo, a concorrência que você vive sempre a enxergar e sempre a reclamar é muito maior do que você imagina. Tudo isso na área dos relacionamentos ou com relação a dinheiro. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais! Tchau! 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 Tchau!